Muito obrigado, deputado. Concedo a palavra pela liderança do PSOL, o nobre líder Chico Alencar. Vossa Excelência tem um tempo regimental de três minutos. Obrigado, presidente Manato, deputados, deputados, servidores, todos que acompanham esta sessão. Pouco de alegria nesse dia a dia sombrio da Câmara dos Deputados, aliás, em especial para os servidores da Casa e, claro, também para a população brasileira que buscamos, com dificuldade, representar. A alegria veio de uma visita na sala da liderança do PSOL, que muito nos honrou. Deputado Edmilson, desde cedo lá, acolhendo lideranças Caiapó, Xicrim e Pataxó, com a sua verve, com a sua cultura, com a sua disposição de luta. Lideranças, dezenas delas, representadas aqui nesse momento, no plenário, pelo Matujo, que é vereador de São José do Xingu, no Mato Grosso. Ele que é Caiapó. Bem-vindo. E essas lideranças entregaram uma carta aberta, aliás, a todos os senadores e deputados. Falando que o seu deslocamento até a capital federal é para manifestar aos poderes, legislativo, executivo e judiciário, que não admitem mudanças no artigo 231 e 232 da Constituição, que trata dos direitos dos povos indígenas. Falam que a PEC 215 retira do poder executivo um papel fundamental de reconhecimento, delimitação, demarcação das terras indígenas e que não aceitam, portanto, nem a proposta original, nem a substitutiva, porque, no seu entendimento, que é também o nosso do PSOL, e espero que da maioria desta Casa do Senado, retira direitos, fere direitos originários dos povos indígenas. Portanto, essa manifestação é bem-vinda, é rica, é importante, é o Brasil profundo, que normalmente fica esquecido, não sai nos jornais, não tem os espaços devidos aí, porque não estão inseridos, como a dinâmica econômica poderia almejar, no mercado. Então, essas culturas, que vivem muitas vezes uma transição completamente desrespeitadora de valores antropológicos, culturais e vitais, ela tantas vezes é nefasta, mas é muito bom que essa população brasileira, talvez os mais brasileiros dos brasileiros, estevam se organizando, dialogando com o mundo mal chamado de civilizado e que tantas vezes dá exemplos cotidianos de... Para concluir, novo deputado. Concluindo, então, deixo registrado nos anais da Casa, essa carta aberta dos povos Caiapó, Xicrim e Pataxó. Lembrando o grande graciliano Ramos, o povo não tem amigos, o melhor amigo do povo é o próprio povo organizado. É isso que vai mudar e melhorar o Brasil. Muito obrigado, novo deputado.